Vou mostrar pra vocês lá a quantidade que a gente já encostou, olha aqui a quantidade de vara que a gente já colocou, até lá na ponta de lá, muita vara. A gente começou aqui a carregar as vara, só tá faltando 6 moes, já foi levado 18, dá até outro pra ali né pai, tem outro pra ali, outro aqui, 6 moes ainda. O moe aqui tá meio grande viu, pra andar um quilômetro aqui com esse moe é pesado viu pessoal, mas é isso, amarrando aqui com a corda porque se for solto fica mais ruim de levar, tem que amarrar sim, tem que ser bem amarrado né. Vamos soltar. Pronto, agora amarrada nas duas pontas. Aí dá certo. Esse saco é pra gente forrar aqui o ombro. Vou mostrar pra vocês lá a quantidade que a gente já encostou. Olha aí. É pesado pessoal, aqui ó. Aqui só dá pra sair daqui dentro da mata no ombro mesmo. É um pouco dificultoso aqui. Tem que fazer malabarismo aqui. É que passa aqui dentro do mato né. Tem que ver direitinho. Pra ir passando devagarzinho. Desculpa. Que vazia. Agora a gente já tinha a ketaria. Com a da mata no meio. Que vazia aqui, né? Não. E aí? E aí? Que vazia acho só. tá chegando aqui na parede do açude essa quantidade de vara eu acho que já dá né pai dá tranquilo dá muita vara aí olha aqui a quantidade de vara que a gente já colocou aí até lá na ponta de lá muita vara agora ficou faltando 5 móis deu uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês a gente vai continuar ali carregando depois eu mostro a gente foi iniciar aqui a cerca né olha aí até lá no final ali é pessoal agora a gente vai colocar aqui o arame começamos a tirar aqui ó o arame velho pra botar o novo aí enrolando aqui tá todo enlinhado né pai aí enrolando assim ó tirar todinho aqui aí a gente vai colocar o arame novo agora aí depois é só começar aqui em trançar as varas pronto tá tudo pronto né aqui aí fica faltando só a parte lá de baixo pronto pessoal já terminamos de colocar aqui o arame ó só deu pra passar dois fios mas tá bom já grampiamos todinho também e já começamos aqui em trançar as varas também ó ficando só no jeito agora sim reta final né amanhã a gente termina já é tardezinho aqui mas amanhã a gente termina aqui de envarar todinho aí a gente mostra pra vocês aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo